Olá a todos, serão todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Clóvis, quem estiver chegando pela primeira vez aí no canal, nesse canal eu estou dando também dicas aqui de como crescer no YouTube e tem uma dúvida aqui muito grande, pela grande maioria dos criadores de conteúdo, que é sobre estreia no YouTube. Você grava um vídeo e você pode estar colocando como estreia, mas para que? Vale a pena? Realmente vai funcionar? Vai me ajudar no que, Clóvis? E eu vou estar tirando essa dúvida aqui, por isso eu abri essa live aqui rapidinho para mostrar para vocês, então vem comigo, vamos direto ao assunto. Eu vou deixar essa live gravada, deixa eu mudar a tela aqui para vocês acompanharem. Então vamos fazer, eu vou fazer aqui uma simulação de como fazer a estreia, então eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo e ao mesmo tempo vocês vão estar acompanhando aqui como é que eu faço, se vale a pena e eu vou respondendo. E se tiver alguém depois no chat aí e perguntar alguma dúvida, deixa aí que depois eu respondo para vocês, tá? É o seguinte, olha, eu vou estar abrindo aqui, deixa eu abrir aqui o meu YouTube Estúdio. Vou abrir a tela aqui, eu estou no canal, o canal que eu vou estar demonstrando aqui é no canal Fórmula Tube, o canal que eu tenho aqui. Não sei se esse vídeo faz só no Fórmula Tube ou se eu vou colocar também no Clóvis Barricate, mas se você estiver assistindo a live só no Fórmula Tube, já vai estar aqui. Então, olha, você vai vir aqui, vai entrar no seu YouTube Estúdio, você vai clicar aqui em enviar vídeo, você gravou o vídeo, você fez assim, e você vai selecionar, eu vou selecionar aqui com um vídeo qualquer que eu deixei só de teste. Eu acho que vocês não vão estar vendo essa tela, eu pegando o vídeo aqui, mas eu estou pegando um vídeo aqui para fazer um upload aqui. Eu vou pegar aqui, olha, eu vou colocar o vídeo aqui, beleza, aqui está o vídeo, então você vai dar um título, é, vídeo, vou escrever aqui, olha, vídeo de estreia. YouTube. Vale a pena? Vou escrever aqui, teste. Vai que chega alguém ali, vai olhar, porque ele vai ficar, depois você vai ver como é que vai ficar, né? Olha, deixa eu escrever aqui, olha, e aí você fica vendo como seria escrever corretamente, seria você fazer isso daqui, olha. Vídeo. E estreia do YouTube. Vale a pena? Teste. Então, a forma correta de se escrever um título, né? Você começa escrevendo com letra grande, depois com letra normal. Depois, sempre assim, a palavra-chave ou alguma coisa importante que você vai colocar, você sempre coloca em letra maiúscula para chamar a atenção, dar o destaque. Essa é a forma correta de se escrever um título. O que eu estou fazendo, eu não estou buscando tantas palavras-chave, mas quando você for fazer o seu título, busque as palavras-chave que seja relacionado ao vídeo que você vai colocar, tá? Aí você faz uma descrição aqui, apesar que eu estou para gravar uma live aqui sobre descrição, que a gente coloca aqui muitas informações e tem alguns canais grandes que não estão colocando, e eu vou fazer um vídeo sobre isso. E estão bombando, estão dando certo também. Então, olha, por exemplo, no vídeo... Deixa eu escrever aqui em letra normal. No vídeo... Tudo ao vivo, então é... Vocês vão tendo calma. Mas tudo... No vídeo de hoje... Irei mostrar passo a passo como configurar uma estreia no YouTube. Se você ainda não usou essa ferramenta, deve experimentar com certeza. Então, olha, seria uma... Nossa, experimentar que eu escrevi com... Errado. Escrevi errado. Você deve estar sempre escrevendo assim, olha, de duas a três linhas, assim, o ideal é até mais. Explicando, tá? Aí você colocaria palavras-chave aqui, eu já tenho já ela pré-configurada aqui a minha... A minha descrição, né? Então, praticamente, eu vou colocar a hashtag aqui, olha, uma coisa muito importante você fazer aqui, olha, é, coloca aqui, olha, estreia, hashtag estreia, sempre três hashtags Que vai ajudar a alavancar o seu vídeo, tá? É, como fazer estreia no YouTube. E o outro eu vou colocar só estreia no... Então, eu vou colocar estreia de vídeo. Estreia de vídeo. Tá? Coloquei três hashtags aqui. Vou colocar aqui, olha, uma thumbnail. Eu vou pegar uma qualquer que eu tenho aqui, não vai ter nada a ver. Eu vou colocar até a mesma que eu fiz aqui, olha, tá? Pra vocês verem, selecionar... Aliás, eu acho que vou criar uma outra aqui, só vou alterar aqui, olha. Estreia, vou escrever aqui, vou duplicar, vou escrever aqui, olha, vou escrever aqui, olha. Teste... Teste dois. Pra diferenciar, se não, eu fico... Fazendo igual. Beleza. Eu não vou nem caprichar nela, só pra ter um diferencial pra vocês verem lá, depois, ela pronta, tá? Deixa eu baixar aqui. Eu faço as thumbnails minhas no Canva. Se você faz em outro local, beleza, faça o melhor possível. Fique bem destacado a sua thumbnail, porque a primeira coisa que a pessoa vai olhar no seu vídeo vai ser a thumbnail, depois do título. Então, faça uma coisa que chama bastante atenção. Deixa eu voltar aqui, olha, eu vou mudar, eu vou alterar aqui, olha. Estreia, teste dois, tá aqui, ó. Pronto. Só pra diferenciar. Vou selecionar aqui, olha, Dix para Youtubers. Seria a minha playlist que eu vou estar colocando. Você vai pôr de acordo com o seu vídeo na sua playlist. É muito importante ter playlist. Se você ainda não tem, comece a pôr. Tá? Deixa eu entrar na transmissão aqui, pra mim pegar aqui as minhas próprias tags, que eu não quero pensar em tags agora aqui, não. Ó, vou pegar minhas tags aqui, que eu já tinha feito. E vou colocar minhas próprias tags aqui, que eu já tinha preparado elas. Tá? Então, sempre coloque, faça esse procedimento também. Permitir que as pessoas usem partes desse conteúdo. Se você vai permitir, que você acha que vai até ajudar com a divulgação, deixa a pessoa usar. Se você não quer, você deixa. Aqui, eu vou tirar, porque eu não quero que ninguém utilize isso daqui. Aqui, eu altero pra deixar os mais recentes primeiro. Comentários. Tá. Ó, então você vai programar. Programou, colocou título, thumbnail, colocou tags, né? Tela final nem vai dar pra pôr, porque o vidinho que eu coloquei é de 6 segundos, tá? Adicionar legenda, você pode. E eu aconselho você a fazer, sabe? Você colocar aqui. É, eu vou colocar aqui, olha. Você sempre vai digitando manualmente. Você coloca aqui, você vai escrevendo. Inicia aqui uma gravação, rapidinho, só pra ver. Espero que seja tudo ok. Então, ó, você escreveria. Inicio. Uma gravação. Se você não escutou, você volta. Faz novo. Inicia aqui uma gravação, rapidinho, só pra ver. Espera aquele outro bloquinho. Só pra ver. Beleza. Não vou digitar mais, mas sempre faço isso daqui também, que isso aqui vai ajudar também a alavancar os seus vídeos, tá? Pronto. Já tem aqui. Então, ó, telas finais aqui eu não tenho, mas... Porque se é um vídeo de seis segundos nem dá tempo de pôr telas finais. Mas se o seu vídeo é maior, coloque telas finais indicando outros vídeos do seu canal, tá? E adicionar cards interativo. Aqui, olha. Eu vou pôr no... Eu vou pôr aqui um vídeo aqui, olha. Qualquer aqui. Só pra... Né? Um card aqui. Beleza. Aí próximo. Aí vai verificações. Se o seu canal, que nem esse canal que eu tô fazendo aqui, ele não é monetizado. Mas se fosse monetizado, teria passado aquela... Que você ia monetizar, que ia ter uma classificação. Mas como esse canal, ele não é monetizado, então... É, já vai aqui, olha. Já viu? A verificou que não tem direitos autorais, não tem nada. É, o vídeo é totalmente meu mesmo. Então, ela tá aqui. E chegamos ao ponto-chave. Deixa eu ver se chegou alguém aqui. É, tá. Chegou aqui o Turzinho Crafty. Opa, boa noite, Turzinho. Tudo bem? Tá, jóia. Então, vamos voltar aqui, olha. E chegamos aqui. Vídeo estreia. Vale a pena? Então tá aqui, olha. Você vai... Normalmente, você que vai programar um vídeo... Se você não for programar o vídeo, sempre você deixa ele como não listado. Tá? Coloca ele não listado. Não, nunca coloque público e já coloca pra publicar. Já vai, já. Nunca. Porque os algoritmos do YouTube precisam de um tempinho pra verificar sobre o que tem no seu conteúdo. Eles vão fazer uma análise, eles fazem um scan, né? Uma verificação, vê o que que você fala no vídeo. O que que tem de descrição, o que que tem de tag, o que que tem todas... Todas as suas otimizações que você fez no vídeo. Ele faz aquela busca, aquela coisa. Sabe? Igual um... Deixa eu pra você entender mais fácil. Olha isso aí. Igual quando você vai passar o antivírus. Você clica lá, faz um scan lá pra pesquisar, ver se tem algum vírus. Então faz aquela pesquisa, vai ver todos os dados. O que que tem, o que não tem. E depois te dá o resultado. Então aqui o YouTube precisa de um tempo. O que eu aconselho você é depois de uma meia hora. Então se você for por o seu vídeo... Ah, eu quero publicar já. Ah, sempre o ideal é uma meia hora depois. O mínimo uma meia hora, tá? O ideal seria umas duas horas mesmo pra frente. Pra dar tempo que todas as ferramentas verificarem todos os dados do vídeo. Mas como é o caso, a gente não vai fazer uma publicar. Então a gente vai programar. Então a gente vai clicar aqui, programar. Isso pelo celular também é feito da mesma forma, viu? Então isso é programar. Vamos supor, aqui tá dando pra mim dia 1 de outubro. Eu vou deixar dia 1 de outubro mesmo. Mas vamos supor que você quer programar pra daqui 2, 3 dias. Você coloca aqui, olha. Um dia que você quiser. Tá? Eu vou deixar no dia 1 mesmo. E esse vídeo eu quero que ele saia aqui da meia noite. Eu quero que ele saia meio-dia. Então, olha. Você vai vir aqui e coloca meio-dia. Pelo celular tem como você colocar horas quebradas aqui, tá? Pode ser no dia 2, 1 e 3. Que até é uma estratégia pra você colocar. Porque muita gente coloca estréias. E colocam vídeos pra ser programados. Sempre pra colocar em horários assim redondos. Quando você coloca num horário um pouquinho diferente. As notificações podem chegar pra pessoa um pouquinho depois. Você fala, opa, e a pessoa vê isso aí pode estar ajudando você, tá? E você vai clicar aqui em definir como estreia. Aqui tá até aqui um balãozinho. Eu vou ler pra vocês, vai. Ao definir um vídeo como estreia, você e os seus espectadores poderão assisti-lo juntos. Olha só a importância disso que eu já vou explicar. Ao mesmo tempo, uma página de exibição pública é criada. Ou seja, o seu vídeo vai ficar lá. Vai estreia, tal dia, tal horário. Vai ficar lá no seu canal. Né? E nela é mostrada uma contagem regressiva. Também a hora que for iniciar, falta 1, 2 minutos. A gente vai programar aqui. Eu vou mostrar pra vocês. E aí você coloca lá a programação de tempo e fica lá um cronômetro. E fica uma musiquinha bem legal. E nesse meio tempo, aí, quando o vídeo começar, você poderá interagir com os seus espectadores no chat, ao vivo e nos comentários. Ou seja, pessoal, por que que existe essa ferramenta? Pra você, eu vou fazer uma estreia e você tá lá na hora. Não adianta nada, eu vou programar a estreia amanhã, olha, dia 1 de outubro, meio-dia. Mas eu não vou estar presente. Né? Então, sempre estreie no horário que você tá. Eu também cometo esses erros, às vezes, coloco estreia lá. E eu não tô no horário, às vezes, pra conversar. Mas o ideal da estreia é porque vai abrir um chat. É como se fosse uma live. Então, é ideal você tá lá e você pode tá interagindo com as pessoas que chegaram. Ô, obrigado por vir aqui, assistir o vídeo e tal. Se tiver alguma dúvida, eu tô aqui. Você pode tá falando isso com as pessoas. Com as pessoas, né, com a sua família, com o seu público. Porque eu falo família, né, a sua comunidade que você criou. Então, ó, vou definir como estreia, vou clicar aqui. E tem muita gente que não faz esse procedimento que eu aconselho a fazer. Tem aqui, é pra fazer, gente. Olha, configurar estreia, tá vendo? Então, você vai clicar aqui, né? E aqui tá, olha, clássico. E tá aqui, minutagem. Então, aqui, ó, tema de contagem regressiva. Até que tem vários temas. Depende do tema do seu vídeo, você pode escolher aqui, olha. Tem o tema clássico, tem o alternativo. Eu vou tá mostrando pra vocês o que que é, olha. O clássico, olha, seria isso aqui. Vai ficar isso aqui, olha. Essa musiquinha. E esse cronômetro aqui, ó. Tá vendo? Ah, eu não gostei do clássico, eu quero o alternativo. Tá aqui, olha. É diferente a música. É diferente aqui, né, o fundo que fica aqui. Essa interatividade aqui é bem diferente, tá vendo? É calmo, você pode escolher um tema calmo. Tá vendo? É, eu quero uma coisa mais alegre. Tá aqui, olha. Então, tem vários, que depois você dá uma olhadinha. Que tem um pouco a ver com o assunto que você vai trazer também, né? Né? Então, eu vou tá deixando isso aqui, que é o ficção científica. Né? Que tem uma parelhagem aqui, botões, coisas que ficam aqui, olha. Mesmo de som, umas coisas aqui. Tá? E aqui tá uma coisa muito importante. É a duração da contagem regressiva. Eu, no caso, eu tô deixando nos meus vídeos de um minuto. Tá? Mas você pode deixar aqui cinco minutos. Até cinco minutos você pode deixar. E nesse meio tempo aqui, o pessoal vai tá aguardando antes de começar. É a hora de você chegar lá e conversar no chat. Perguntar como é que a galera tá. Pergunta, conversa, interaja. Realmente vai ajudar muito, tá? E então, eu vou tá deixando um minuto aqui. Mas você pode deixar a quantidade que você quiser. Então, feito isso daqui, olha. Coloca salvar, né? Então, vai tá aqui, olha. Vai tá aqui, ó. Tambinei e tal. Programar. Então, vamos programar. Tá tudo certinho, olha. Programado pro dia 1 de outubro. Meio dia, né? Já tá configurado aqui o cronômetro, né? O tipo de evento que é. A música, fundo, né? Tal. Então, tá aqui. E vai ficar essa capa aqui. Que agora eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu vou programar. Então, olha. Eu vou programar e depois eu vou ter que excluir esse vídeo aqui. Porque esse vídeo não vai pro canal de verdade. Né? Mas o que vai acontecer isso daqui, olha. Deixa eu fechar aqui. Eu vou entrar pelo canal. Eu vou entrar no meu canal. Tá aqui. E vocês vão tá vendo. Tá vendo? Olha. Aqui tá eu aqui, olha. É o vídeo ao vivo, né? Olha aí. Tá aqui o ao vivo. E aqui tá, olha. É estreia. Olha como é importante é utilizar e da forma correta. Porque essa imagem, esse thumbnail vai ficar já. Então, vamos supor que você programou pra daqui 5 dias. Vai tá lá já no seu canal. Já thumbnail. E a pessoa que quer entrar no seu canal. Seu inscrito. Ou alguém que fizer alguma pesquisa relacionada ao tipo de vídeo que você... O tipo de conteúdo que você tá trazendo. E ele vê lá. E ele pode realmente falar. Opa, eu quero ver esse assunto. Aí vai tá esse botãozinho aqui, olha. Definir lembrete. A pessoa vai tá clicando. E vai definir o lembrete que vai ser notificado. Tá bom? Isso que é importante você tá utilizando sempre essa estreia mesmo. Além de tá divulgando vídeo também pros seus inscritos. Do canal e pra outras pessoas que vão, podem te encontrar. Pode ser recomendado pelo YouTube. E o algoritmo do YouTube. Ele tá impulsionando bastante criadores que fazem e usam essa ferramenta. Por isso eu vim aqui trazer essa dica pra você. Então eu vou tá clicando aqui, olha. Pra vocês verem como é que tá ficando aqui, olha. Tá vendo? Vai ficar assim. A pessoa vai entrar aqui. E tem como você também fazer. Eu não mostrei ali, olha. Mas tem como você tá fazendo aqui. No caso, colocar um clipe. Que vai ficar rodando aqui. Um clipe aqui também. Que você pode tá colocando. Ao invés de você colocar esse aqui que nem que eu coloquei o reloginho. Você pode colocar um clipe que é um trailer do próprio vídeo. Você pode tá fazendo isso aí também. Vai chamar mais atenção ainda do seu público. E vai deixar mais profissional. É um pouquinho mais complicado, mas nada sem bicho certa cabeça. Então, olha. Você pode fazer isso daqui. E olha que interessante. Fica liberado aqui quando você programa uma estreia. Fica liberado aqui, olha. Pra você escrever um comentário. As pessoas podem vir aqui e já comentar. Pra conversar com você aqui. E também fica liberado o chat. Então, olha. Aqui você pode estar conversando. Você pode fazer uma enquete, olha. Você pode estar criando aqui, olha. Se você tem dúvidas, pergunte, né. Você já utilizou. Que nem a pergunta que eu fiz. Já que a gente vai encerrar. Eu fiz essa enquete também. Se você já usou, né. Se você sabe usar, né. A festa ferramenta estreia. Então, você pode estar fazendo essa pergunta aqui. E deixar já aqui, olha. Então, a pessoa que vai entrar aqui nessa estreia. Aguardando o tempo, ela já pode já interagir. Você vai estar aqui, vai estar interagindo. Isso, sabe. Essa interação que você faz com o seu público é muito importante. Porque você tem que entender que essa comunidade que você está criando. De amigos. De pessoas, mesmo. Uma família que você está criando. Olha. É muito importante. Engajamento. Você segurar o máximo possível as pessoas no seu vídeo. É verdade. Mas é muito importante você ter essa proximidade com o seu público. Isso aí só vai te ajudar cada vez mais. E um espalha para o outro e vai trazendo mais pessoas. É assim que funciona. Tá. E você pode estar fazendo isso daqui. Escrevendo. Já conversando com as pessoas. Sempre chegue ali um cinco minutinhos antes de começar a estreia. Conversando. Já estou aqui, galera. Qualquer dúvida. É importante você estar fazendo isso aí. Então, é isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês. Essa live aqui rapidinha. Mostrando para vocês. É só o turzinho que chegou aqui na live. Mas não tem problema. Eu não avisei que eu ia estar fazendo essa live. Fiz ela mais aqui para estar mostrando para vocês. Achei importante trazer aqui. Espero que mais pessoas depois vejam. Compartilhe essa live com seus amigos. Tá bom? Então, é isso aí. Eu me chamo Clóvis. Ah, não. Tem que terminar aqui. Olha. Como teve um voto. Eu tenho que terminar. Teve um voto. Você já usou a ferramenta estreia de vídeos do YouTube? Né? Aí teve um voto aqui que não. Olha lá. Então, a gente já viu. Olha. Que tem aqui um. Olha. Com certeza. Foi o Tourzine Craft. Que respondeu. E ele disse que não. Tá aqui. Olha. Um voto. Né? Beleza? Então, tá joia, pessoal. Eu me chamo Clóvis. Se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida. Alguma pauta. Algum tema que você queira que eu traga aqui para o canal também. Dá uma dica aí. Escreve nos comentários. Eu vou estar lendo depois. Tá bom? Sucesso para você no seu canal aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.